Oi, gente, tudo bem? Olha quem tá aqui depois de anos luz pra gravar a segunda parte do vídeo de beijos. Gente, desculpa aí a demora, mas vocês sabem, né, que foi devido à mudança e várias coisas acontecendo que eu tinha que priorizar, mas eu não esqueci, eu pensava muito que tinha que gravar esse vídeo de beijos e sempre ia ficando pra depois. Então, vamos lá. Pelas minhas contas, eu parei na Katia Cristiane, né, que é mãe do Caio Cauê e Bárbara, já mandei beijo no outro vídeo. Gente, se passar alguém batido, por favor, deixa de novo aqui embaixo, tá, que eu vou ir pegando assim e me desculpem já, desde já, se eu pular alguém, porque às vezes fica perdido ou pode acontecer de eu pular, enfim. E outra coisa, se você quiser acompanhar a sequência que tá o seu pedido de beijo, vai lá naquele vídeo que chama Deixe Aqui o Seu Pedido de Beijo e você pode ver a ordem, se você não quiser, né, ficar assistindo o vídeo inteiro, porque eu sei que deve ser muito chato pra vocês ter que ouvir o beijo de todo mundo até chegar no seu. Então, tô indo na ordem desse e depois eu vou pegar os picadinhos. Então, já mandei pra Katia. Kássia Romano, ela é de Bragança Paulista. Um beijão, minha linda, muito obrigada por assistir o canal. Tudo que vocês escrevem os recadinhos eu leio, guardo aqui no coração, mas não vou ler a mensagem toda aqui pra não ficar extenso, tá? A Daniela Santos, ela é mineirinha de Lima do Arte. Muito obrigada, Dani. Um beijão pra você. A Dani tá sempre aqui comentando, né? A Ana Maria Pimentel. Oi, Dani. Sou do Rio Grande do Norte. Que legal. E moro em Minas. Olha quanta gente de Minas. Sou nova no canal. Sininho ativado. Ah, gente, relembrando que todas essas pessoas que deixaram pedido de beijo, elas ativaram o sininho pra receber as notificações aqui do canal, tá? Então, um beijão pra você, Ana Maria. A Solange Souza, mora em São Paulo, SP. A Solange tá sempre aqui comentando também, né, Solange? Aqui, acho que no Face, no Insta, né, Solange? Então, um beijão pra você, minha linda. O Jorge, o Jorge Tuller, gente, ele tá aqui desde o começo do canal. E um beijão pra você, meu querido. Muito obrigada por estar aqui sempre me acompanhando. Já li o seu recadinho, tá? A Selma Maria, ela é de Goiatuba, Goiás. E ela quer beijo. Mil beijos, Selma. Muito obrigada por seguir aqui o canal, querida. A Leite Lima, de Jaboatão, Pernambuco. Olha só, um beijão, Leite. Gente, desculpa se eu tô falando um pouco baixo também. É que aqui tem essa política, sabe? Os vizinhos não faz muito barulho pra não incomodar o outro. Mesmo sendo de dia. Mas, enfim, eu acho que dá pra ouvir, né? Maria Luíza Siqueira Ferreira. Ai, que linda. Segue desde antes da outra vez que eu morava aqui na Holanda. Mil beijos, Maria Luíza. Desde a época da Benelux. Olha só quanto tempo. Angel Tavares. Mil beijos, minha querida. Ela é de Suzano, São Paulo. Que legal. Conheço muito bem Suzano. Assim, mais a partir de chácaras, né, Angel? Maria de Lourdes de Castro Carneiro Rocha. Mora em Itacajá. Itacajá, não sei onde é, gente. Ela não falou o estado, mas mil beijos pra você, Maria de Lourdes. Andréia Pimenta. Mil beijos, Andréia. Andréia tá sempre aí comentando também, né? Eu vejo seus comentários. Ela é de Cariacica. Espírito Santo. A Rosimeire Sajiorato. Ela é do interior de São Paulo. Um beijo, Rosimeire. Ai, que delícia esse interior de São Paulo, né? Nossa, eu tenho tanta saudade de Indaiatuba, gente. Mas, enfim, né? Gosto muito daqui também. A Lúcia Maria é de Recife. Um beijo, Lúcia. Ela também tá sempre aqui comentando. Gente, quem põe foto, eu sempre lembro, assim, do comentário. ou quem, né, pelo nome. Às vezes, eu lembro. Mas, às vezes, alguém muda a foto e eu fico na dúvida. Será que é a mesma pessoa? A Maria Isabel. Ela é do interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto. Um beijão, Maria Isabel. Muito obrigada por assistir aqui os vídeos. Angélica Alfini. Ah, Angélica. Você, né, sua danadinha? É, a Angélica, minha amiga. Até eu divulguei o livro do esposo dela. Não sei se vocês lembram aqui no canal. Que ela é super chique de esposo escritor de livro. Beijo pra ela e pra mãe dela, Marisol. Um beijo, minhas lindas, pra vocês. Muito obrigada por seguirem aqui o canal também. O resto vocês já sabem, né? A Juscelia Lima. Ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Ah, ela tá pedindo pra voltar com o vídeo de minimalismo. Tô voltando aos poucos, Juscelia. Saiu um novo. Você já assistiu? Então, mil beijos pra você. A Simone Rojo. Ela é de Arujá, São Paulo. Mil beijos, Simone. Obrigada. A Renata Silva. Mil beijos. Ela é de São Paulo, de Tiradentes. Um beijão, Renata. Marilene Mendonça. Ela é de Trindade, Goiás. Um beijo pra você. E ela pediu um beijo para a família toda dela em Fortaleza, no Ceará. Um beijão pra família da Marilene Mendonça, aí de Fortaleza, Ceará. Oh, a praia deve ser linda, hein, gente? Um beijão pra vocês. Madalena Siqueira. Mil beijos, Madalena. Muito obrigada. A Ana da Silva. Ela é de Gravata aí, Rio de Janeiro. Tem três filhos, um menino e duas meninas. Um beijo, minha querida, pra você e para os seus filhos também. A Guilmar Araújo. Ela é de Muzambinho, Minas Gerais. Um grande beijo. Guilmar Fabiane de Melo. É de São Bento do Sul, Santa Catarina. Ai, que legal, gente. Tem pessoas do Norte ao Sul. Muito obrigada. Mil beijos. A Iuti, acho que é isso. Iuti Bandeira. Mil beijos pra você também. A Cláudia Sofia. Ela falou assim, se eu ia mandar beijo pra quem tem os antigos que tiveram o sininho antigamente. Sim, Cláudia. Um beijão pra você. Cláudia Sofia. Ela tá sempre aqui comentando também no canal, né? Ela é do Rio. Nossa, Cláudia, eu não sabia que você era do Rio. A Tereza Pumar. Também do Rio de Janeiro. Um beijão, Tereza. Danila Giannini. Ah! A Danila trabalha com a minha irmã. Mil beijos, Danila. Minha irmã comentou mesmo. E eu vi seus comentários aqui. Obrigadão, viu, Dani, por seguir o canal e assistir os vídeos. Mil beijos. Aproveita e dá um beijo aí na minha irmã também. A Daniele Conceição. Ela é de Belo Horizonte. Tem gêmeos de cinco anos. Beijão. Miguel, Rafael e a Daniele Conceição. Mil beijos pra vocês. Nossas gêmeas, hein, Dani? Deve ser uma benção e um trabalhinho também, né? A Raquel Franco. Gente, já contei pra vocês que o Patrick é gêmeo. Olha só, eu fico, né, já divagando aí. Chega de papo, senão eu não termino esse vídeo. A Raquel Franco moro no MS, Mato Grosso do Sul, né? Brasil, Mato Grosso. Um beijo, Raquel Franco. E pra toda a sua família também. Franco Gouveia de Oliveira. A Jane Silva, sou de Sinop, Mato Grosso. Estou acompanhando. Que legal, Jane. MT, Mato Grosso, né, gente? Olha só as aulas de geografia, menina. Acorda, hein? Jane, mil beijos pra você, minha querida. Raquel Miranda. Ela é de Praia Grande. Ai, Raquel, que delícia. Morar no litoral. Ai, gente, aquela brisa, assim, né, do mar. Ai, deve ser tudo de bom, gente. Adoro, adoro praia. Estou com muita saudade da praia. A Raquel, de Praia Grande. Beijão. A Isabel Hertel Alonso. Ela, ah, ela mora no Texas. Tem três filhos. Gêmeos de 11 anos e meninas de 13. Um beijão, Isabel. Nossa, que legal, no Texas. A Ana Pessy. Ela é de Minas Gerais, no Brasil. Que legal, Ana. Também sempre comentando aqui. Mil beijos. Lescano Maria. Ela é do Mato Grosso do Sul. Mora na fronteira com o Paraguai. Olha só que legal. Ai, que legal, gente. É, Lescano Maria. Acho que deve ser Maria, né, o primeiro nome. Mil beijos, querida. Muito obrigada. Neiva CR. De Bauru, Brasil. Mil beijos, Nilva. Nilva. Neiva. Porque Nilva é o nome da minha mãe, né? Regina Martins. Ela mora em Santo André. Sou carioca, moro em Santo André, São Paulo. Um beijo, Regina. Não sei se você sabe, mas eu fui criada, né, em Santo André. Eu nasci no Paraná, mas criada a vida inteira em Santo André. É a minha cidade, né? Que eu lembro, assim, de que eu cresci. A Marlinda, minha amiga, que tem dois canais aqui no YouTube. O Em Casa com Marlinda Canônico e o Vem Ser by Marlinda, que é em português. Gente, sigam lá o canal dela também. É cada vlog, cada vídeo, dica, assim, jogando de casa. Tão legal, sabe? Ela também pediu beijo, né, amiga? Claro. Já te mando beijo todo dia no WhatsApp, né? Agora por aqui também. A Juscelene Neves, ela é de Uberaba, Minas Gerais. Ela é enfermeira e tem um casal de filhos. Um beijão, Juscelene. Muito obrigada, querida. A Marcia Adriana Inácio Enes. Ela é de Divinópolis, Minas Gerais. Quanta gente de Minas. Beijo, Marcia. Dano Pereira, Espido Pereira. Um grande abraço. Acho que é homem. É um homem. Um grande abraço pra você. Obrigada por seguir o canal. Celeste Alves. Sou de Portugal, da zona de Sintra. Ai, que delícia, Celeste. Mil beijos. Eu quero tanto conhecer Portugal. Tanto. Deve ser muito lindo aí, né? Eliana Mota. Um beijinho. Ela é de São Paulo. Mil beijos, Eliana. A Daniele Camargo. Ela é de Salesópolis, São Paulo. Minha cidade onde nasce o Rio Tietê. Olha que curioso, gente. É em Salesópolis. Por favor, mande um beijo para a vó Terezinha. Mil beijos, vó Terezinha. A mãe Janete. Mil beijos. O filho dela, Matheus. Mil beijos, Matheus, pra você. E o esposo, Laércio. Realmente, pra família inteira, né, Dani? Para os sobrinhos, Mariana e Jonas. Um beijo, Mari. Um beijo, Jonas. E o irmão dela, Paulo. Um abração aí, Paulo. Eles moram todos no mesmo quintal. Que legal, gente. Um beijo pra vocês todos aí. Muito obrigada por seguirem o canal. A Daniele Camargo. Vejo que você sempre comenta, né, Dani? Então, um beijo enorme pra todos. A Nelly Cardoso. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um beijão, Nelly. A Mara Zebedo. A Mara tá há muito tempo aqui no canal, né, Mara? E um grande beijo pra você. A Vera Lúcia. Ela é de Cabo Frio, região dos lagos. Que legal. Cabo Frio. Eu já fui, viu, Vera? Ô, cidade gostosa, né? A Irene Mendonça. É de Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, Vera Lúcia. Um beijão, Irene. Um beijão pra vocês, queridas. Obrigada por seguirem o canal. Gente, tô vermelha, sim. Porque tá super calor aqui fora. Graças a Deus. A Tamires Cristina Honorato dos Santos. Ela é do Paraná. Que legal. Conterrânea, Tamires. Mil beijos. A Meire Lima. Ela é de Niviraí, Mato Grosso do Sul. Região Centro-Oeste do Brasil. Isso, MS, Mato Grosso do Sul, né? Um grande beijo. Meire Lima. Roberta Ferreira. Ela é de Cabreuvá, interior de São Paulo. Que legal. Um beijo, Roberta. A Dóris. Ela é de Santa Catarina. Dóris Teresinha Carvalho. Um beijão, minha querida. A Rosiane Ávila. Ela é do Rio de Janeiro. Mil beijos pra você, Rosiane. A Simone Santos. Ela é de São Carlos, São Paulo. Mil beijos, Simone. A Sueli Lima. Ela é de São Paulo, capital. Um grande beijo, Sueli. A Rana Moleta. Um grande beijo, Rana. Obrigada por assistir o canal, gente. Vou ter que tomar um pouquinho de água aqui. Licença. Tá vendo? Tô usufruindo muito da garrafinha. A Jussê 299444. Ela é de Iramaia. Não sei o estado também. Mil beijos, Jussê. Obrigada por assistir o canal. A Josiane Cavalcante mandou vários coraçõezinhos. Mil beijos, Josiane. Edna Manfio. Ela é de São Paulo, capital. Um beijo, querida. Ela é vó de uma menina de 6 anos. Que legal, Edna. Um beijão. E obrigada por assistir aqui, tá? A Thaís Gaisler Veloso. Ela é de Curitiba, Paraná. Um beijão, Thaís, da capital, né? Vilma Gonçalves. Ela é do litoral de São Paulo. Beijo. Olha quanta gente é do litoral também. A Fernanda Souza. Ela mora na Argentina, numa cidadezinha. Bariloche. Ah, legal. Bariloche. Nossa, deve ser muito lindo aí. Tem duas filhas. Uma de 15 anos. E uma de 1 ano. Que legal. Adorei. Então, um beijão pra você, pra toda a sua família, pras suas filhas. E muito obrigada por assistir o canal, Fernanda. Ah, o Bruno Prodig. Ah, eu sou a Ângela de Novo Horizonte, São Paulo. Deve estar com outro usuário, né? Um beijão, Ângela, pra você. Muito obrigada por assistir aqui o canal. A Andreia Armoa. É, a Andreia tá sempre comentando aqui, né? Ela é de... Ela não falou de onde é, mas tudo bem. Ela trabalha 12 por 36 à noite. Olha, Andreia. 12 por 36. Bem trabalhadora, né? Parabéns aí, Andreia. E muito obrigada por estar sempre aqui comentando e assistindo os vídeos, tá? A Filipa Furtado. Um beijão, Filipa. Ela não deixou aqui, mas eu acho que a Filipa é de Portugal. Não é, Filipa? A Sandra Barros. Ela é de São Paulo. Um beijão, Sandra. Muito obrigada por assistir o canal. A Marisa Dias. Ela é de Sorocaba, São Paulo. Nossa, eu tava morando aí pertinho da Iatuba, né, Marisa? Hum, hum, hum. Tá jóia, ó. Um beijão pra você, minha querida. A Neia Camargo. A Neia faz artesanatos e biscoitos, olha. Enquanto ela assiste o vídeo. Ela é de Guaratinguetá, São Paulo. Neia, um grande beijo, querida. E obrigada por seguir aqui o canal. Elisabeth Bertelo. Ela não falou de onde ela é. Então, um beijão. Elisabeth Bertelo. Obrigada por assistir aqui o canal. A Poliana Poli. Ela é de Goiânia. Um beijão, Poli. Muito obrigada. Micheline Miranda. Mil beijos, Micheline. Jaqueline Mota. Mora em Fortaleza. Que legal, Jaque. Muito obrigada. E obrigada por seguir aqui o canal. Beijão, tá? Raquel Patrícia. Ah, Raquel tá sempre comentando aqui, né, Raquel? Ela quer um beijo pra Yasmin. Filha primogênita que gosta muito de mim. Ah, que linda! Um beijo, então. Raquel Patrícia. Obrigada por assistir sempre aqui o canal. E um beijão pra Yasmin também. Beijo, Yasmin. Obrigada por seguir também. Gente, e eu vou parar por aqui. A próxima vai ser a Sibeli Silva. Eu já deixo no próximo vídeo, Sibeli. Porque senão, gente, vai ficar enorme. E eu vou gravando aos poucos, assim, até eu terminar todos os beijos daquele vídeo, tá bom, gente? Mais uma vez, desculpa aí pela demora. E se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o like também pra me ajudar aqui na divulgação. E vejo vocês no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!